1, 2, 3, 4 Pode dançar que é balanço Alright, brasileiro, oh oh Chama, agunha, chama, se a pega Let's go, let's go, let's go, let's go A gada chega no piseiro doida pra dançar Toda suada, alcoolizada, ela quer causar Juninho pulou do papo aquela multidão A mina toda empoderada e brinou pra posão Bate pra cima do Juninho e ele caiu pra dentro As pernas no meio das cortes, é só no movimento A mina olha pro cantor e vai pedindo mais E o WB só no piseiro vai metendo gás Chama, agunha, chama, se a pega Let's go, let's go, let's go Chama, agunha, chama, se a pega Let's go, let's go, let's go Yeah Alright, brasileiro, oh oh A gada chega no piseiro doida pra dançar Toda suada, alcoolizada, ela quer causar Juninho pulou do papo aquela multidão A mina toda empoderada e brinou pra posão Bate pra cima do Juninho e ele caiu pra dentro As pernas no meio das cortes, é só no movimento A mina olha pro cantor e vai pedindo mais O WB só no piseiro vai metendo gás Chama, agunha, agunha, chama, se a pega Let's go, let's go, let's go, let's go Chama, chama, agunha, agunha, chama, se a pega Let's go, let's go, let's go, let's go Chama, agunha, agunha, chama, se a pega Let's go, let's go, let's go, let's go Chama, agunha, agunha, chama, se a pega Chama, agunha, chama, se a pega Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go Hey Bota replay É swing É balanço É piseiro Atuala Brasileiro O que é isso?